Vamos até Paranaíba, porque agora vamos falar do setor de saúde. Sério, gente. Duas mortes por Covid e oito novos casos em apenas uma semana. Alex Santos, tem os detalhes pra gente. E Paranaíba registrou duas mortes por Covid-19 em uma semana. Uma mulher de 71 anos e um homem de 65 anos são as duas vítimas da doença no município. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na terça-feira. A idosa, que possuía doença cardiovascular crônica, teve o caso notificado no dia 24 de dezembro e faleceu na mesma data. A outra vítima teve o caso notificado no dia 27 de dezembro e morreu no dia 8 de janeiro. O idoso possuía doença cardiovascular crônica e hipertensão. Ainda conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba registrou mais oito novos casos de contaminação pela doença. E com isso, desde o início da pandemia, o município totaliza 8.596 infectados. Além disso, uma pessoa segue internada na UTI da Santa Casa. Já Mato Grosso do Sul registrou 20 mortes pela doença e 2.887 novos casos, também em uma semana. E com isso, desde o início da pandemia, em março de 2020, Mato Grosso do Sul totaliza 10.944 óbitos e 599.285 infectados.